E o cadastro biométrico aqui em Rolândia fechou com chave de ouro. A gente terminou aí num índice de 97% dos eleitores. E graças a esses bons índices, o Mário aqui do cartório chegou a receber uma monção de congratulação ali da Câmara Municipal. A gente vai conversar um pouquinho com ele para saber como foi esse processo e se ele ficou surpreso aí com esses índices. Com certeza. A gente esperava fazer um bom trabalho, mas não imaginávamos que fosse ir tão bem como conseguimos no final. E a gente pode ver que Rolândia, diante desses números, ficou em vantagem em relação a outras cidades. A gente pode falar que teve uma boa colocação aí em relação a outros municípios. Sim. Então, nós fechamos a eleição passada com 46.746 eleitores. E nós conseguimos concluir a nossa biometria com 45.279 atendimentos. Ficou faltando apenas mil e pouquinho eleitores só. E a gente acompanhou todo esse processo. Foram dias de muito trabalho aqui no cartório, no fórum. Fala para a gente um pouquinho como que foi trabalhar tão intensamente. Até nos feriados a gente teve aqui no dia 7 de setembro. Vocês só em agendamento atenderam 400 pessoas. Como que foi isso? Como que foi o cartório atender essa demanda? Então, é verdade. Na verdade, foram um pouco mais de cinco meses que o cartório abriu para fazer a biometria. Ficando aberto de segunda a sexta, das nove da manhã até as dezoito horas. Inclusive, nos finais de semana e feriados, alguns nós abrimos também para dar oportunidade para os eleitores que trabalham em outro município. Ou que estavam no horário comercial e não conseguiam vir durante a semana. E realmente foi muito cansativo. A biometria exige mais do que uma eleição. Porque uma eleição tem as etapas pré-definidas. A biometria você não sabe como vai ser o próximo dia, se o eleitor vai comparecer ou não. Então, posso dizer que foi bem cansativo. E você ficou surpreso, já que nessa segunda ali na Câmara você recebeu essa moção de congratulação? A gente fica muito feliz, muito contente pelo reconhecimento do trabalho desempenhado aqui pela equipe do cartório eleitoral aqui de Rolândia. Isso também nos motiva, impulsiona para que a gente continue cada vez tentando melhorar o atendimento ao eleitor. E quem sabe futuramente ganhar outras homenagens. O Mário, fala para a gente como está a questão do atendimento. Ainda é possível fazer a biometria ou realmente foi cancelar? Então, é o seguinte, o processo da biometria tem que ser homologado pelo tribunal. Então, terminou no dia 17. Mas o cartório continua fazendo para aqueles que não fizeram ou aqueles que querem fazer seu primeiro título ainda. Porque, na verdade, o tribunal vai homologar agora em janeiro. Então, em janeiro que o pessoal vai ter o título cancelado. Mas, além disso, vai ter um prazinho extra ainda, porque o ano que vem é ano de eleição. E o cadastro encerra 150 dias antes da eleição. Então, vai ser em maio. Então, a pessoa deve vir, se possível, até janeiro. E se não conseguir, ainda tem até o comecinho de maio. Porque depois o cadastro vai reabrir em novembro. Aí vai ser gerada a multa por ausência às eleições do ano que vem. O Mário, então, diante de todo o trabalho que a gente viu e acompanhou vocês aqui diariamente, a gente pode falar que esses bons resultados da biometria foi um trabalho coletivo. Exatamente. A gente tem que agradecer a imprensa de Londrina, mas mais a imprensa local aqui de Rolândia. A TV, vocês que vinham quase diariamente aqui, nos ajudando a levar informação para o eleitor. Se não fosse esse programa, diariamente, levando informação para os eleitores, com certeza a gente não teria ocorrido um grande índice como conseguimos até o final. Então, tenho que agradecer à TV Cultura, agradeço à Flávia por ter sempre levado a informação para os eleitores aqui de Rolândia. E o especial aos eleitores, que sem eles jamais teríamos conseguido esse alto índice.